Muito bem, esta van está oferecendo serviços ginecológicos aqui, ela é uma van do município, inclusive realiza alguns mutirões na zona rural do município e ela está aqui também prestando auxílio a esse atendimento da Carreta da Mulher, que está oferecendo vários serviços aqui no dia de hoje em Caxias. Carreta da Mulher, que as mulheres fazem o agendamento para os demais atendimentos. Muita demanda, muita gente hoje para buscar atendimento. Essa é a Carreta da Mulher, uma ação do Governo do Estado em parceria com o município de Caxias. Começou no dia 22, lá no Braginho, e agora está aqui em Caxias, vai até neste dia 25, acertando vários serviços. O prefeito de Caxias, Fábio Ventil, também visitando as instalações, acompanhando o atendimento. Olha ali. Esse outro stand aqui, muitos outros serviços, aqui serviços de beleza, as mulheres aguardando aqui para serem assistidas, depois de atendidas, agora elas estão aguardando a parte da beleza.